É, vamos falar um pouco mais sobre Carnaval. Hoje teve folia no Hospital Neurológico Ritinha Prates, em Aracatuba. Olha só, as atividades aí fazem parte do projeto de humanização do hospital e é um processo, né gente, terapêutico para os pacientes. Bom, a quadra da instituição foi toda decorada para a festa de Carnaval, que reuniu os internos, os familiares, os colaboradores e também os visitantes. O evento contou com a presença do Rei Momo, da Rainha do Carnaval, muito bacana mesmo, viu? A festa foi animada também pelo grupo de pagode arassatubense Mashaibanda. Olha, além de mudar a rotina do hospital, como a gente viu, o evento também é uma oportunidade, né, para quem não conhece o trabalho realizado pela unidade, em conhecer. Hoje são 60 pacientes atendidos no Ritinha Prates e se você não conhece, vale a pena e também vale a pena ajudar o hospital que precisa bastante.